O que eu tô fazendo aqui? Bom, você tava dormindo no parque, percebe? E onde é que a gente tá? Na Coreia do Norte? A Yuvira vai ficar comigo até você colocar tudo sob controle. Então você e sua namorada perfeita que colocam minha filha de dieta? Ela tá tentando ser um bom exemplo pra ela. Ah, eu sou um bom exemplo pra ela. Uma condição. Vai ter que vir esquiar comigo. O quê? Não, é sério, não. Sabe que as pessoas que fazem essas corridas são malucas, né? Mamãe? Oi. Nós vamos pra sala em mais férias de inverno. Nesse caso, estaremos lá juntos. Ah, é? É, porque eu vou competir na Corrida de Vassa. Mas ela é bem longa. Nove. Nove quilômetros. Eu te ajudo a se prometer não desistir. E aí, tá gostando da experiência? Cara, essa boca. Não recunha. Nunca se dê por satisfeito. Quando as coisas ficarem difíceis, não se esqueça. É nesse momento em que você escreve sua história. Nesse caso, o melhor homem vence. Ou mulher. Essa corrida é muito longa e eu, na verdade, acho que ela nem vai terminar. A vida não é apenas uma estrada reta. Tem subidas e descidas. Assim como a corrida de Vassa. Nunca mais! Eu sei que é interessante. Nesse caso, é muito legal. Filar muito grande. Filar muito bom. Filar muito forte. Filar muito bom. Filar muito bom. Filar muito bom.